com ela ou separar. Outra opção é antes disso tudo, né? Lá atrás, porque, pelo que eles contam, começaram a ficar juntos em outubro do ano passado, já tem um ano. Você apaixonou? Tá afim de embarcar nessa? Você para! Tá de boa! Ia sofrer? Ia! Não vou dizer que não ia, ia sofrer. Mas você para, cara. Isso é... Não ia, entendeu? Seja homem. Seja homem. A sua mulher está com câncer? E pede para a sua amante, fala para ela, garota, gata, querida, meu benzinho, chuchuzinho, vão dar um tempo que eu vou cuidar aqui da minha mulher? Não cuidou. Não cuidou. Eu faço questão de falar isso, porque essa é a realidade de várias mulheres no Brasil hoje em dia. Hoje em dia não, desde sempre. Foi quanto tempo depois que você descobriu? O câncer que você descobriu que ele estava te traindo? Eu descobri... O meu diagnóstico veio em janeiro. Eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição. Porque ele me abandonou com câncer. Ele literalmente me abandonou. Ele saía, eu ficava em casa largada, meus amigos começaram a perceber, 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 foram todos... Mas menino, você achava normal que ele só saía ou não? Eu achava assim, inclusive eu falava isso para ele, eu falava, vamos buscar um terapeuta, eu estou achando que está muito pesado para você, o meu diagnóstico. Muitas vezes eu falava para ele, eu falava, realmente esse clima aqui em casa está tenso, vai sim, vai sim para o pagode com seus amigos, pode ir tomar uma cerveja. Só que essa cerveja foi virando todo dia, chegou uma hora que aquilo começou a me irritar. Eu falei, ué... E seus amigos te avisavam? Meus amigos não me avisam de choca nessa história, não é a traição. A traição acontece, pode acontecer comigo, com você. A gente é humano, é hipócrita ficar falando que, ai, meu Deus, me traiu. Acontece, traição acontece. A coisa carnal. O que não, para mim, é mais grave é você optar por trair várias vezes, que é o enganar, é o manipular, é você esconder. Aí vem a coisa mais grave de todos, que é o meu momento do meu diagnóstico. Cara, de boa, está apaixonadão? Está afim da mina? Fala para ela. Tem duas opções. Você pode falar, gata, querida, vamos dar um tempo, porque minha mulher, com quem eu sou casado, enquanto eu tenho um caso com você, está doente em casa, fazendo um tratamento oncológico. Essa é uma opção. está afastada, termina, e aí vai tratar, cuida da sua mulher. Depois, você pode conversar com a sua mulher, e aí você pode se entender.